o pessoal do youtube paulo engenheiro interior como comigo lá na minha agrofloresta vamos colher umas folhinhas de couve né que eu só trago vocês aqui só pra ficar passeando então vamos acompanhar o prazer de colher também né hoje já deu uma andada por aqui os pés de milho estão crescendo vou ter que fazer uns caminhos por dentro das plantas isso aqui tudo é couve aliás isso aqui era um repolho tá dando fogão ali eu tenho uma cove os passarinhos estão puriçados estão namorando aqui aqui ó eu acho que é couve né pessoal você não couve não couve ali se me corre ó 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 E aí pessoal, dá um cozido? Então vamos lá, continuar andando aqui, deixa eu mostrar novamente aqui, ó, as damas da noite, ó, tudo aberto às vermelhas, e uma branca aqui, ó, essa aqui é branca, ó, olha quanta que tá desabrochando, pessoal, tá abrindo um monte aqui, tem uns jaminheiros, agora é época, né, beleza? Vamos sair por aqui, ó, essas rolinhas aqui, ó, eu acho que elas tão namorando aqui, ó, não sai daqui, essas rolinhas, Toda hora elas tão enlinhadas aqui, uma com outra, beleza, vamos fazer... Tá aí minha água floresta, solzão a pino, muito calor, hoje é 15, veriado, então eu tô aqui, ó, beleza? Já fui buscar esterco, depois eu mostro pra vocês, Peguei uns sete sacos de stripper pra fazer um... RUGEL KUNTUR Indicado pelo Anderson, beleza? Até mais pessoal, se inscreve no canal aí, tchau!